Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir. Obrigado. Masculpa. Opaio, você comece nos jogos em que eu falo? Cuitos, você lembra que ele ganhou os séculos no tempo do seu campeonato? Mas, depois vem aqui nos sistemas. Não se aperta por nós. Contigo, eu não pensei que o que é isso? Os jogadores ficam lembrarem escutados aqui no segundo colismo. Doc, deixa eu lá saber mais que contigo alguns jogadores do seu campo. Ah, isso é umaggio maisILLo. É um grande aumento para o segundo colismo. E esse希望 do meu jogo no MT9 para o Hyde. Nós estamos fazendo um geteiro. E aí, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é muito difícil de fazer isso. Sim. Não é isso que seja. Mas, quando você está trabalhando em casa, você está trabalhando em casa. Quando eu disse que não era comum, nós estamos aqui. Então vamos fazer um lugar que você está trabalhando. Não sei nada. Não sei nada. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.